Sr. Pegorini, qual é a diferença entre as escolas públicas e as privadas? Não, o que existe são exigências legais para a renovação de um curso, por exemplo. Então, se eu quero renovar o ensino médio, a cada cinco anos tenho que fazer, eu tenho que apresentar à Secretaria de Educação uma relação de documentos, entre os quais o laudo do bombeiro, da vigilância sanitária. Então, todos têm que fazer isso. Agora, o que chama a atenção, por exemplo, aqui, é que existe uma situação que representa risco para a integridade física dos alunos e dos professores também, e já houve acidentes aqui. E apesar disso, a escola funciona sem problema, né? Estou ajudando da cozinha. Professor de Educação Física, ajudante de cozinha. Olha, vai trabalhar na Piafipá. Porque não tem funcionário na cozinha. Não tem, aqui a gente faz de tudo.